Começamos o último dia de tríduo em honra a Nossa Senhora das Candeiras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Saudamos-me, Senhora das Candeiras, doce Mãe de Deus, por bondade satisfazer os romeiros que de todas as partes ocorrem aos vossos pés, para repetir as graças desejadas e a todos atendem com entranhas de mão. Encheremos-nos por essa grande do vosso materno coração, fazei que entregamos a Deus sem reservo e obtenhamos a graça que façamos. Nos pedimos neste tríduo, faça seu pedido para o bem da nossa alma e para a gloriosa do vosso bendito Filho. Amém. Diaculatórias, por vosso grande milagre, Com medo, Mãe de Jesus, que vos livrais do pecado e dos, nos dai a vossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois dentre as mulheres, Bendito és o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito, Espírito Santo. Cantamos a ladainha, Nossa Senhora das Candelas. Agora e sempre, por todos os séculos, dos séculos. Amém. Cantamos a ladainha, Nossa Senhora das Candelas. Água cheia de graça, Água cheia de amor, Salve a Mãe de Jesus, Ate nosso, Mãe de nosso amor, Salve a Mãe de Jesus, Ate nosso, Mãe de nosso amor, Mãe de Jesus, Mãe de Deus, Mãe do Salvador, Ate nosso, Mãe do Salvador, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Salve a Mãe Jesus, ante nosso amor e nosso amor. Mãe do céu, ante nosso amor. Mãe do céu, ante nosso amor. Mãe dos operários, nos preços e diários, nos preços e nos trabalhos, vocais em comum,Vai, a rede cheia de graça, a rede cheia de amor, salve a Mãe dos Jesus, a ti nossoayo e nosso amor, salve a Mãe dos Jesus, a ti nossoayo e nosso amor. Oremos Senhor Deus, nós vos suplicamos que conheceis os vossos servos Nos perpétua saúde de alma e corpo E que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria Sejamos livres da presença da tristeza, agonia, da eterna alegria Por Cristo nosso Senhor, amém Cantemos o bendito a Nossa Senhora das Candelas Bendita e louvada seja a luz que mais almeia Bendita e louvada seja a luz que mais almeia Valei-me, meu Pai de inciso e a Mãe de Deus das Candeias Valei-me, meu Pai de inciso e a Mãe de Deus das Candeias Oh, que caminho tão longe, tão cheio de pedra e areia Percorre o bom peregrino da Mãe de Deus das Candeias Percorre o bom peregrino da Mãe de Deus das Candeias Encerramos essa última noite de trido Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amanhã é dia de Nossa Senhora das Candeias E aí, teremos a procissão Pai, do Filho e do Espírito Santo